Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o novo Stabed Supremo Titã Cameraman? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio da sériezinha aqui de Toilet Tor Defense. E hoje, galera, eu quero tentar pegar esse Cinemaman aqui, mano. Vou gastar meus 4.345 que eu tenho de moeda aqui. Deixa eu ver qual que é o que tá em quest agora. O que tá em quest agora é ganho 10 wins, summon lendário unit, play vit match e kill 10 mil torres. Acho que é grande pra caramba, devia estar 50 aqui pra pegar diamante. Vamos tentar ali ver se eu consigo pegar. Daqui a pouco eu vou jogar uma partida também, galera. Esse aqui é mais pra tentar pegar esse daqui, mano. Ó, vem um Epic, tá de boa. Um Epic é bom pra caramba. O segundo. Um raro. Ixi, acho que hoje eu tô com azar. Mais uma. Dois. Caramba, três lendários, mano. Aí sim, sorte. Mais uma. Não. E a última agora, que eu acho que se eu conseguir vender algumas unidades, eu consigo juntar mais um pouquinho de dinheiro aqui. Eu sempre vou tentar fazer, cara, deixar uma unidade aqui pra cada, tá ligado? Aqui. Aqui. Eu tenho uma lá embaixo, né? Tem esse aqui. Tem um só daquele ali. Cara, difícil pegar aquele carinho de terno ali, mano. Parece que é um personagem um pouquinho mais raro. Esses aqui também. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui, esse aqui não. Aí vai quatro esse aqui. Eu vou deixar esses dois aqui pra justamente fazer um trade e vai pra frente. Ó, eu consegui milzão. Dá pra fazer a última vez. Faltar seis minutos pra acabar aqui e vamos ver se vai dar. Não, não deu. Ah, mas pelo menos veio... Caramba, eu tenho três... Quantos que eu tenho? Speak, mano? Ah, deixa eu perguntar aqui. Quem que é lendário manda trade? Eu tenho igual que o meu tá sobrando aqui mesmo. Deixa eu abrir o meu trade. Aí, pronto. Ó, o primeiro aqui já. Vou jogar um speak na mão dele. Tem outro aqui? Não, tem um TV Largue. Vou dar esse aqui, dar esses dois pro que esse carinha aqui me nota. Vou mandar pra ele aqui, ó. Eu tenho mais um, acho, mano. Mais um, deixa eu ver. Aí já apareceu o outro aqui já. Cadê? Ele aqui. Tem mais algum repetido dos lendários? Acho que não. Só que ele mesmo. O quê? Sou seu fã. E aí? Deixa eu tirar isso aqui. Aí, mais um. Aí. Deixa eu ver, eu tenho mais um? Ah, eu tenho mais um. Não, pô. Tira o seu. Tira o seu. Tira. Tira, meu parceiro. Tira. Deixa só. Aí, pronto. Eu ia falar pra ele deixar só o meu aqui. Ele ia mandar o negócio. Pra tu, meu parceiro. Não quero nada não, pô. É só pra você. Deixa eu ver. Mais um ali naquela leva ali não, né, galera? Deixa eu dar um bizu. Ih, acabou. Ah, eu acho que acabou. Deixa eu deixar aqui. Friends, calma aí. Deixa eu ver. Ah, acabou. O resto aqui é tudo unidade repetida. Tira esses quatro aqui. Esse aqui. E esse aqui. Né? O resto eu dou uma de cada. Eu sempre vou tentar, quando eu tiver sobrando, galera, eu tento fazer trade com alguém. Vou deixar um modelo de cada um aqui e depois mudar só os de cima e tentar pegar os normais ali. Tá ligado? Vamos entrar numa partida agora e já volto. Aí, galera, entramos aqui. Eu tô fazendo uma duo aqui com o DGH, tá ligado? Eu acabei de armar um laser lendário pra ele ver se ele consegue dar uma fortalecida. Com duas pessoas aqui, eu acho que é mais fácil passar esse negócio do que sozinho, tá ligado? Então, a gente vai fazer o teste aqui agora. E deixa eu já jogar uns entupidores aqui já. Ele jogou um ali, mano. Vou jogar outro aqui. Só pra fortalecer o dele ali. Depois eu já consigo colocar os meus jets já pra trabalhar. Galera, eu joguei no modo anterior ao Nightmare aqui, o Insano. E é facinho passar isso aqui, tá ligado? Eu consegui passar com cinco pessoas no modo Insano. Só que nesse Nightmare aqui é uma pegada totalmente diferente, tá ligado? Eu tô com som? Tô. É que agora o jogo não faz som, na verdade, né? Dá um skip aqui, ó. Esses dois no comecinho aqui. Já vou jogar isso aqui pra proteger o meu. Vou jogar aqui pro cantinho. Vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui. Deixa eu mandar pra ele. Deixa perto... Os cara... Para não pegar... Cutdown. É uma boa estratégia, tá ligado? E daí se ele jogar o cutdown nesse daqui, ele não pega no cara que vai dar porrada nele, tá ligado? Aí é uma boa. Pode dar aquela fortalecida, ó. Isso aí vai passar. Vou dar um skip aqui. Tá no negócio mesmo. É duzentão, ó. Já aumentei, deixei um wave aqui. Vou fazer uma leva de jetpack nessa área aqui, galera. Eu tinha conseguido fazer, eu acho que uns... Coloquei minha equipe inteirinha de jetpack nessa parte aqui, ó. Tá ligado? E deu pra avançar boa. Tá ligado, né? Ele fazendo isso aqui, ele faz a estratégia de proteger o ninja dele, mano. Não passa nem pro dele, porque o dele tá nível 2, né? O dele é o outro aqui na nível 1. Vou jogar mais um. Vou jogar um pra cá, ó. Pra evitar. Eu vou proteger a parte do começo e do fim, tá ligado? Já dá pra enfrentar os dois? Nossa, mano. Nível 2. Cara, com duas pessoas já. Parece que aumentou pra caramba o HP, mano. O que que falou? O que que falou? Tem ideia de onde eu posso colocar mecha? Ahn... Peraí. Vai passar? Passa nada, né? Passa nada. Ahn... Colocar aqui os jet. Ahn... Vou dar um update. Não, vou dar um update nesse aqui, meu. Pra ele conseguir pegar aquela área inteirinha. Ou aqui, ó. Pra garantir. Ou você coloca aqui, ó. Dá um update no meu ali. Aqui, ó. Em dupla? Não sei se a gente vai conseguir passar, galera. Ele vai colocar mecha. Eu vou colocar jet, tá ligado? E, na verdade, não era nem pra dar update agora. Era pra deixar... Olha, ele fez os quatro aqui. Eu colocando os meus separados, ele colocou os quatro dele no meu... Nossa, cara. É o HP do bicho. Mano. Com um duo. Aumentou muito. Um HP deles. Não lembro de ter jogado o modo insano esse aqui com esse HP todo, não, mano. Colocar um aqui. Vou colocar um aqui. Posso até espalhar e colocar mais um pra lá ainda, ó. Colocar um aqui, ó. Fazer uma filha deixando um pouco longe do outro, ó. Vou dar aqui a desbratinada também, ó. Esse aqui precisa de 400. Não sei se vai dar grana pra opar, ó. Ele vai passar um pouco ainda, ó. O cara jogou um mecha ali pra dar uma travada. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ó, o dele tá mais upado que o meu. O dele tá nível... Não, o dele tá nível 2 também. O meu tá nível 3, caramba. Ele é grandão, ele que é complicado, ó. Aí. Tem que colocar um jet agora. Eu não tenho jet nenhum. Tá vindo o boss. Eu preciso de 400, hein, esse aqui, mano. Vamos ver quanto vai abaixar a vida desse aqui. Hum, não vai abaixar muito, não. Ah, vai abaixar mais ou menos, mano. Ele vai conseguir passar. Vai passar bonito ainda. Pô, tu não tá tão upado assim, ó. Pra conseguir proteger ele. Não, vou colocar um jet aqui, ó. Os dois lados aqui, ó. Como não? Oxe, não tinha acabado de ganhar dinheiro? Cadê meu... Oxe, meu dinheiro acabou. Eu tava com 500. Eu coloquei e sumiu? O que que ele mandou? Passou mais da tempo de colocar o personagem lá atrás. Mano, eu perdi dinheiro. Não sei o que aconteceu, não. Eu preciso de 300 pra colocar um... Ah, agora ele colocou um sistema de deixar mais lento os bichos, ó. Tá vendo? Agora tá de boa. O foda é o grandão. O grandão vai dar uma volta do caramba. Tem que colocar um jet aqui, pelo menos dá um update mais ou menos nele pra supertar esse grandão aí. Aí 300, então, já era. Um jet dá mais ou menos. Eu posso tentar ele, ó. É. Proper Edition aí. Coloca, ó. Um Mac. Aqui. Aqui, mais ou menos, ó. Dá um update aqui, ó. Nessa área maluca aqui, ó. Já que agora não tá vindo os outros ainda, dá pra sustentar um pouco mais a vida dos caras ali, tá ligado? Vamos esperar dar a volta ali, ó. Vou upar só o meu jet agora. Vou deixar esse aqui mais de boinha ali, 600. Pega 800, mas esse aqui já tem 1.500. Tem que aumentar a velocidade dele. Espero que os caras vinham, ele vai conseguir pegar bastante, tá vendo? Na hora que eles fizerem aquela volta inteira ali, eu consigo fazer o bem bolado com esse aqui. Vou dar um update no meu aqui. Vou pra esse aqui, depois vou pra esse aqui. Agora tá... Pra 4.000, mano. Vou aumentar mais um pouco o HP dele ainda. Até o meu ali, de longe, tá conseguindo acertar essa bexiga já. Ó, tá vendo? Ele pega na pontinha ali, mas consegue finalizar ainda. Tem algumas waves que é mais fácil que as outras, mano. Vou até dar um update aqui, ou eu dou um update aqui? Não, acho que eu vou gastar 1.000 ou gasto 600 aqui. Vamos ver se eles chegarem até ali em mim aqui, eu gasto os 1.000. Se não, eu pego com o outro mesmo. É, pode avançar já. Vou gastar 1.000, ó. Se não, 4.000 disso aqui já arma mais do que atirar só 3 centímetros do outro ali, mano. Ó, tá vindo de 10 em 10 ainda? Vai dar tempo, ó. 4.000 de vida. O grandão vai vir mais rápido. Ele não consegue pegar uma porrada por causa da distância que eu tô. Agora já era. Agora precisa de 1.500 pra upar um pouquinho mais ele, ó. Ó, tá vendo? Agora deu certo, ó. Ele upou pra caramba o meca, ó. Não vai pisar nem no meu, ó. Precisou no finalzinho, mas... Deu pra salvar. E o que o GH falou? Aí agora deu certo. Meu tirando 4.000, ó. Só um tabefão. Já dá pra derrotar os bosses, já comeu. Não precisa de mais 1.500 ainda. Aumentar um pouco mais os segundos ali, ó. Ali vai só travar ele mesmo, ó. Agora eu vou fazer 2 updates aqui agora. Ou eu vou com ele. Vamos fazer mais 2 updates aqui pra ganhar mais no próximo. Mais 300.000 já vou pôr aquele último ali e já fica todos com nível 2, já. Aí pronto. Agora tá vindo o cara do monstinho da serra. Ele vai ganhar uma velocidade monstro, ó. E já vai ser meio que travado pro negócio, ó. Ó, dá certo aí, né? A serra é ligeira, mas dá pra tirar um dano bom dele, ó. Preciso de desvulpar isso aqui agora pra 1.500, mano. Ele garantiu o meu caminho ali e armou. Não vou avançar o wave agora não, porque... Vamos deixar assim, ó. Aqui consegue destruir um pouquinho. O outro é mais ligeiro, ó. Quando ele chegar perto do outro meca, ele vai dar uma reduzida na velocidade dele. Mostra. Aí foi o 1. Ele deixa lento o meu já certo, tá vendo? Já era. Passou? Passou. 1.500. Não tem 1.500 ainda. Agora tá vindo uns minis ali que vai dar só... Vai dar pra formar um pouco de dinheiro. Esses minis aqui dá pra formar dinheiro. O outro lá não dá mais pra formar dinheiro, não. 1.500, mano. Será que dá dinheiro? Pra até os caras chegarem em mim? Hum, o serra... O ruim que o serra passa... Passa a moda loucura ali, mano. Ah, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Ih, deu. Ufa! Aí sim. Agora 1.500. Pronto. Esse aqui tá nível máximo já. Os boss não vai conseguir sustentar pra cá, não, mano. Agora eu vou jogar outro jet aqui. Já com dois, ó. Eu dou um update no ele já. O cara não... Ele deu três passos ali e já faleceu, já. O que o GH falou? Passa nível máximo. Aí. Deixa os caras de trás ali só pra segurança, mano. Só pra dar aquela... Firmezinha. Aqui, então. Preciso de mil. Ó, agora o meca dele tá dando dano, mano. O meca dele e os meus jets eu acho que vão avançar bastante, mano. Oxe, deu três tapas ali. O bicho faleceu tudo, mano. Será que eu vou pôr mais milzão aqui? Só pra ficar mais rápido? Vou pôr mais milzão aqui. Os tiros dele chegam muito longe, galera. Olha isso. Milzão, ó. Preciso de mais 1.500. Os largue toilet de trás ali dá pra ficar de boa. Mas os da frente ali tão vindo muito rápido, ó. Nossa, não vai sem chance, ó. Agora os dois começam a acertar ele, ó. Já era. Ele deu tapa no meu ainda. Oxe, nem passou. Mais 1.500 aqui. Depois... Cara, vou upar o meu aqui só pra avançar um pouco a wave. Já tá ligeiro pra caramba, mesmo? 600. E mais 600. Aí já era. Esse aqui precisa de 600 agora. O pessoal pode dar... O complemento, ó. Tá vindo um monte de boss que vai dar dinheiro pra gente, ó. Hum, esses boss aqui. Ruim que tem muito HP, mano. Mas ele vai dar uma... Vai dar uma lezeira neles ali na frente agora? Na curvinha? Já era. Eles ficam muito um grudado no outro. Se não consegue ver muito bem onde tá... Vindo os caminhos, tá ligado? Mas dá ainda. Até o meu começar a bater, tá vendo? Ó, o de trás aqui, tá vendo? Fica um dentro do outro, ó. É, mas se eu conseguir aceitar ainda... E passar, não passa. É, deixa passar... Deixa passar, porque pra cá não vai se tentar de qualquer jeito mesmo. É, pronto. 1.500. Pronto. 2 no nível máximo ali, já era. Nível máximo não, mas... O nível aceitável. Agora eu vou fazer o update nesse aqui, né? 300. Ó a velocidade do jet ali. Eles não conseguem acertar os meus jets assim, tão de longe assim, tá ligado? Ó, o de trás já toma um prejuízo já, monstro já, ó. Ele acertando os caras botando pra dormir, né? Mas assim, protege o meca. Deve ter colocado um meca na frente, mano. Ah, agora... Na parte de baixo ele colocou, só pra dar aquela desbaratinada ali, ó. Aí já era, já apareceu. Parou pra girar, fi, já era. Aí, mais 600. Aí, não deu tempo ainda. Mas já consegui milzão, ó. Milzão, vou colocar outro jet aqui. No meio equipar. Opa, duas vezes. Cabe o meu dinheiro. Agora tá vindo os ligeiros também, ó. Vem os ligeiros, mas os meus tá ligeiro pra caramba também, ó. Oave 16. Ó, ele já colocou já o titã ali, ó. Colocou o titã pra trabalhar. Daqui a pouco eu tenho que colocar um médico aqui no meio, galera. Eu tenho o meu titã, mas eu tô focado no médico, mano. Jogar um médico ali, deixar pelo menos uns 5 jet aqui. Depois eu já jogo o médico no meio. Pra ele conseguir avançar, ó. Nossa, o porradão, ó. Ó, o cara parou pra dar um muro, tomou mais uns 3 danos ainda. Ih, faleceu. Já era. Aí, milzão. Aí, mais um e já era. Depois médico. Agora tá vindo um boss toilet. E aí, coitadinho dos serras. Os serras não passam, não. Ó, os serras, eles param pra acertar os outros e só acabam se ferrando. Aí, já era. 1.500. Acertei o último. Olha o tanto de HP que tira, galera. Olha esse. Vai 5.000 e 5.000, ó. Eles acertam os grandão, mas não acertam o meu personagem, ó. Já era. Deixa eu deixar um update aqui. Fazer um update. Esse aqui, 600. Esse aqui é 1.000 agora. Vou jogar outro jet aqui, mano. Deixa eu um pouquinho põe mais pra trás. Preciso de um dinheiro também, mano. Agora é só fazer o update nesse aqui e eu consigo avançar pra caramba, ó. Vamos ver. Aí, mais um. Nossa, depois de duas horas o cara tá chegando aqui atrás ainda. Aí, mais 1.000. 2.000. Ó, já era as de trás. Agora é só da frente. E 1.500. Caramba, depois eu peguei de direto, mano. Tem 4 agora, né? Falta mais um. Agora é o cara do míssil. Vai sair tirando de longe. É o cara. Já jogou um titanque já. Vou colocar um médico no meio desses dois aqui, galera. Pra proteger os dois lados, mano. Aí, para eu botar o negócio pra dormir, ó. Eu coloco o médico aqui, ó. Vai proteger essa área inteira, mano. Aqui. Mais 1.000zão. E se o médico não proteger os titãs, deu ruim. Eu acho que vai proteger até o meca. Precisa de 4.000 pra proteger dessa parte da área inteira. Ele vai proteger os meus jets, mano. 4.000 pra juntar nessa wave. Não sei se vai dar, não, mano. Vou ter que colocar mais uns jets aí pra tentar ver se consigo proteger. Vai conseguir proteger o meca dele, ó. Esse meca dele eu consegui. Mas eu tenho que fazer grana com jet também, mano. Vou colocar mais um jet aqui. É, o UFO já foi pro saco, já. Eu consegui proteger essa área de trás aqui também, ó. O vácuo se eles passam... Eles não passam porque eles param. Vai passar 1, eu acho. Bem capaz de passar 1. É, passou 1, mas nem... Ah, não passou nada. Não tá sem vida. Mas, meuzão... Consegui 5? Tem 5 já. 5 protegido. Aperto. Meu médico. Ele cura. Nessa área aqui, ó. Tentar dar um update depois nele, ó. E perto do médico é uma boa, mano. Ó. Os meca ali da frente tá destruindo, mano. 1.500. Pronto. Agora eu vou tentar dar um update aqui. Vou dar um update aqui. Umzão. Vou pra todo 1.000 agora. Pra conseguir mais dinheiro pra wave mais da frente. Senão não vou conseguir dinheiro. E vai dar xablau. Depois eu junto 4.000 pra fazer na outra ali. Agora tem 5 jet, pô. 5 jet é uma boa. E mais 1.000. Pegar aqui mais 1.000. Agora vem um grandão, ó. Vem um chefão. Mas não vai passar, não. Não passa pelos jets ali, pelos meca, não, ó. Já era. Mais 1.000. E mais 1.000. Pronto. Feito do 1.000, né? Dá 1.000? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Vamos juntar um pouco. Vamos juntar os 4.000, mano. Pra fazer isso aqui. Pra proteger pra um segundo só. Um segundo delay já arma pra caramba. Os meca ruim que os meca não tá protegido, mano. Os meca tá dando tiro ali, mas não tá protegido, não. Olha, ele ficou invisível bem na curvinha, mano. Que vacilão. Mas na volta ele não resiste aos jets, mano. Ou vai pegar na ida ou vai pegar na volta. É. 2.000. Vou colocar mais um jet ou espero qual... Não, vou esperar, galera. Quero proteger o meu contrassono. E por enquanto ele tá de boa mesmo, ó. Eles não tão conseguindo... O cerro não tá conseguindo passar, ó. Aí já era. Nossa, coitadinho do... Do mutante, ó. Não aguentou muita pressão, não. Aí já era. 4.000. Nível máximo protegido. 100%. Toda essa área. Médico. Nível máximo. Agora eu vou colocar um outro jet aqui. Nessa área aqui. Vou upar ele. Tá chegando aos 1.000. Os bichos tem bastante HP, galera. Mas ele vai ter que ir e voltar, tá ligado? Tô vendo esse UFO aqui. Tá ligado? Ih, não passa pelos jets. Mas nem ferrando. Sobrou um pouquinho de dinheiro, mano. Faltou um pouquinho, na verdade. Mas 1.500 eu consigo já fazer mais um. 1.500. Pronto. Ele fez o certo, galera. Colocou o titã dele aqui, tá vendo? O titã dele aqui é bom pra caramba. Porque ele já tá na área dos meus já, ó. Vou colocar mais um aqui. Faz dois updates. Espero chegar no 1.000. O de lá de trás lá, eles não vão passar pelos jets, não, mano. Vou segurar um pouquinho nessa wave agora. Por causa do dano lá de trás, ó. Destruir aqueles lá pra depois avançar. É 1.500 agora. Não passa dos jets. Se for dois que tiver no meio ali, eles não passam. É, agora os caras tá batendo também, ó. Já era. Aí 1.500. Já era. Vou jogar mais um jet aqui. Opa, até o máximo. 1.000zão agora. Primeira vez que eu consigo juntar tanto jet assim, mano. Antes não tava conseguindo não, galera. Era mais difícil pra rushar, tá ligado? Aí 1.000. Agora 1.500. Nossa, coitadinho dos bichinhos. Tá parecendo que eu tô jogando modo insano nesse negócio, mano. Tanta lapada que os bichos tão tomando. Téu da serrinha. E agora o boss 2.0. Aí pra um nível máximo. Nossa, coitadinho do boss 2.0. E agora o tel de ouro. Bus, sal, mutante, toilet. Deixa eu ver a distância do meu médico aqui. Só pra eu conseguir colocar mais um aqui atrás. Aí. Já era. 28, galera. Vou upar um pouquinho. Depois que eu upar esse aqui nível até 1.500. Eu vou tentar upar um pouquinho os meus... Ó, tô pegando até a parte de baixo ali. Vou upar os meus cientistas, mano. Pra ganhar um pouco mais de dinheiro. Só bater 1.500 aqui e eu tento pegar um pouco mais de dinheiro. E... Pronto. Agora vou upar esse médico aqui primeiro. 4.000. Não, caramba. Esse é o Jet... Cadê meu médico? O meu cientista tá aqui, pô. Ah, alguns deles sempre passam, galera. Tá vendo? Passou um, passou dois. Passou um só. Não passou nada. Nossa. Passou na beirada. 2.000 agora pra gastar. Juntar a base de 2.000 agora. Dá tiro pra todo lado, tá vendo? Mas eles não vão conseguir setar os meus Jets daqui, mano. Na verdade, eu consigo já colocar mais um Jet aqui ainda? Não. Eu vou deletar isso aqui e colocar mais um Jet aqui. Aí. Mais 1.000. Daqui a pouco eu vou começar a deletar os meus pra pegar, mano. Aí vai 1.500. Pronto. Coitadinho daquele cara lá atrás. Tá perdido ali, ó. Tá perdido lá, galera. Agora eu preciso de 4.000. Aqui atrás não passa, mano. Preciso de 4.000, mano. Vamos passar essa wave daqui a pouco. A gente não vai conseguir 4.000 aqui, não. Ó, os meus Jets nem estão a bater. Agora eles têm que esperar chegar no raio. Aí afunda a vida dos caras. Se liga nisso. Ó. Aí. Tentando acertar os meus Jets. Tentando ideia. Ó, esse aí tem bastante HP, ó. Só que ele não passa. Ele parou, ó. Mas tá muito longe do meu. Ixi, mas na volta ele não sobrevive, não. Na Eda ele passa. Mas na volta não sobrevive, não. Aí 4.000. Eu vou upar os meus até nível 6, galera. Vou tirar tudo nível 6 agora. E depois eu tiro os negócios pra pegar outros. Ó, tá vindo com os Rockets perdidos. Coitado dos Rockets. Agora eles vão começar a misturar muito os personagens, tá ligado? Misturar um no outro. Aí vai ser complicado agora. Eles não conseguindo passar pelo Jets tá de boa. Ó o tanto de HP que o bicho tem, mano. Ó, parou pra tomar dano, ó. Ó, faleceu. O Boss Toilet já era também. O bicho tá vindo lá atrás, mano. Eu vou tirar o daqui de trás, galera. O daqui de trás não vai ficar vivo, não. Pra colocar mais um Jet aqui, mano. Eu vou tirar esse aqui, ó. Tem uns 6.000 mesmo, ó. Viu o alcance dele aqui. Vou colocar ele aqui. E nível quase máximo. Nossa, o bicho de lá atrás é muito lento, mano. Aqui. Mais um UFO. Um UFO da serrinha. Não deu tempo nem do UFO desaparecer a segunda vez, ó. Ele tentou me acertar, mas não tem distância. Ah, achei dessa ideia. Tentou me acertar ali, ó. Mas não tem distância. Ih, meu parceiro. 4.000, se liga. Outro nível máximo. Aí. Vou vender isso aqui. Não, não tem dinheiro suficiente. Eu ia vender aqui e ali, mas não tem dinheiro, mano. Vou deixar só assim mesmo. Ó o outro vindo ali, ó. Tinha dessa ideia. Tá com... 200.000? Não, não passa pelos Jet. Os Jet vai priorizar a parte do fundo ainda? Aí que não passa mesmo. Ó, botou o carro pra dormir. Agora toma a lapada. Já era. Nossa, os meus Jet é muito boos. Olha isso. Eles vai e volta, ó. Eles só batem e volta. Eu vendi ele? 1, 2, 3... Não. Vendei isso aqui. Colocar outro Jet aqui. Colocar um pouco mais pra trás, ó. Só pra dar aquela segurança. Aí 4.000. Agora precisa de 4.000. Vou fazer a minha unidade só de Jet, mano. 33, 34 agora. Mais uma eu já consigo já deixar esse Jet nível máximo. Agora tá vindo só a serrinha, mano. Ó as serrinhas. O meu médico eu acho que cura as unidades do GH também, mano. Não tenho certeza, mas eu acho que cura sim. Nossa, agora veio o Flame também, mano. Caramba, eu nunca cheguei na Wave 34, ganhando Nightmare. Aí, pronto. Nível máximo. Ih, não passa. Ih, dando raio nos meus ali, ó. Alguns dormem, alguns acordam. Depois de um segundo. Nossa, coitados deles. Rapaz. Ó, esse Flame aqui é bom, mano. Caramba, deu cutdown nos dois personagens aqui. Não veio nada. De trave vai passar, mano. Ou não passa nada. Não passa nada, meu parceiro. Vou diretar esse aqui, galera. Quentão, quentão. Vamos diretar esse aqui. Vou colocar mais um Jet aqui, ó. Bularizado nesse cantinho aqui, pra ele pegar essa área inteirinha. Aí. Vou dar até 4.000 nele já, ó. Já vira o 4.000. Samos do seu. 4.000. Agora tá vindo lanterna ali e eu preciso de 4.000. Não sei como que eu vou tirar. Falta mais 15, galera. Vai passar dessas 15inhas, armou. Aí. Vê se tão passando juntinho, ó. Tá um grudado no outro ali, ó. Vê se conseguindo avançar, um grudado no outro. Mas aí tem dois Mecha aqui, ó. E passou. Passou ou finalizou? Não, acho que ia passar. Passou nada. É 4.000 agora. Tem mais um cientista, galera. Acho que vou vender aquele cientista pra juntar, fazer meu clã de Jetman. Olha isso. Meu clã de Jet. Vou pular esse aqui que eu coloquei na pontinha com 4.000 ali. Só pra finalizar bonito, ó. Aí pronto. 4.000. Aí eu vou juntar um pouco de dinheiro vendência aqui na próxima wave. E coloco o meu último Jet. Vou colocar o último Jet. Aí já era. Um deles tá tudo nível 6 já. Nível máximo. Até ele fazer a curvinha. Fez a curvinha dos Jet, ó. Aí já era. Aí age a vida. Ó o laser pegando fogo no cabelo. Já era. Não tem dinheiro suficiente ainda pra colocar o último Jet. Ou tem. Ele tá dançando. Tem a J.H. Ele tá... Ele acha que ganhou já. Acabou que não ia perder. A culpa é dele. Deixa eu vender o último aqui, galera. 4.000 aqui, ó. Coloco um Jet aqui, ó. O último Jet. Já upo nele nível quase máximo. Upar nível máximo agora, na verdade. Full Jet. E agora eu perdi. Onde tá o meu... Calma aí. Esse aqui. E 4.000. Acho que nós sola. Isso. Fica falando isso mesmo. Dando azar. Agora que tá vindo o bonde, ó. E olha que ele colocou pouco Titã, né? Ele colocou só dois Titãs, só. Acho que um Titã não tá protegido ainda. Nossa, coitadinho dos Mutantes e Toilet. Olha isso. O negócio tem os pequenininhos também, ó. Os pequenininhos é complicado. Eles tem que ir e tem que voltar. Agora passou bastante, ó. Acho que do nada deu uma travada monstra aqui, mano. Que medo da porra. Ó, passou alguns. Agora ele vai começar a dar tiro de longe, mano. Ele vai pegar toda essa parte aqui, ó. Eles tem uma volta inteirinha aqui pra voltar pra pegar, ó. O Mecha e os Jet aqui do fundo, ó. Cara, o vacilo disso aí é esse grandão aqui, ó. Esse grandão aqui é complicado, cara. Esse aqui, ó. O Cloud Toilet. Não sei se ele é o mais rápido, mas ele é complicado. Se conseguir passar por ele, os outros ali é fácil. O que ele vai começar a dar muito tiro, mano. Mas não vai descer que se dormir, se ele vai começar a dar muito tiro, ó. Tudo isso tem pouco HP, ó. Essas aranhinhas do embaixo, ó. Então, eu vou botar o mesmo pra já dormir, ó. É como o meu médico tá no máximo, ó. Ele não deixa... Os personagens não dormem 100%, tá ligado? Eles vai e volta. Esse não tá max. Qual? Hum. Acho que sim. Vamos ver. Vida baixa. Ele vai dando tiro de longe, ó. Hum. Será que ainda vai perder, mano? Ele consegue dar stun sim, mano. Que vacilo. Se o Mecha conseguir dar raio neles pra deixar mais lento, já arma, já. Mas tá dando tiro até umas horas. Ah, dá. Ah, dá. Com certeza. Olha isso. O Klaus, esse aqui é o mais forte, galera. Ah, dá. Oxi. Solando. De leves. Ó, os pequenininhos. Os pequenininhos é complicado. Os pequenininhos é muito HP, ó. Olha isso. Ó. Agora ele dá raio ou eles param pra sentar o grandão? Ih, vai passar. Passa não. Passa não. Passa sim. Vai passar. Passa nada. Vai passar nada, meu parceiro. Ufa. Agora eu tenho que deixar ele full, mano. Tenho que deixar pra mais um full. Deixar esse aqui full. Eu não sei nem o que eu tô mirando essa bexiga aqui, mas... Tá dando certo, ó. Nossa, agora tem mais... O ruim deles é que tá passando com muito HP, mano. Mais um. Mata mais um, pô. Mais um só. Aí, pronto. Ó o cara do raio, ó. Já foi. Mutante já foi também. Aí tem um grandão ali. Já foi. Aí tem outro ali grandão também. Já tá indo pro saco. Agora os pequenininhos. Alguns sempre vai passar, mano. Tô achando. Se eles param, ajuda. Tá vendo? Eles param ali pra fazer um raiozinho e ajuda. Ou pra dar algum míssil. Mas eles sempre vão passar, mano. Ó os raios dele. Tá no máximo ainda. Tem quanto? Quatro aqui, mano. Esse Giant Dual Blade que é o complicado, mano. Tem muito HP. E esses caras vão ficar dando tiro pra trás ainda. Oxi. Coloca mais meca no fim pra garantir, mano. Mais alguns aqui, mano. Sei lá. Ele deixar lento os Jets. Finaliza. Só com o raio. Agora tem um aqui. Agora tem um aqui com baixo. Esse da frente vai rápido. Esse aqui tá com muito HP. Esse aqui tá com muito HP. Os outros dois aqui tá com a metade. Então tá com mais de boa. Eles tão dando míssil, só que eles têm luz no lugar do negócio. É tão complicado. Olha, tá vendo? Os meca aqui tem que estar pelo menos com o raio bolado, ó. O cara jogou três meca aqui. Aí ele vai ter que fazer essa volta inteirinha nos Jets e não vai conseguir, ó. Não vou nem lançar o Wave porque é arriscado, galera. Tá dando stun em todos. Mas se eles dão stun nos meca, é bom pra mim, mano. Porque daí consegue passar. É uma boa, pô. Se der stun no meca. Olha os meus, galera. Deixa eu tirar isso aqui. Olha a tropa. A tropinha. Tropa dos Jets. Tropa dos Jets é doideira. Olha a distância que eles colocam. Bom que o mapa é grande, mas ele dá tiro pra todo lado, mano. Vai abaixar 38. Faltar 12. Esse da frente aqui vai rapidão, galera. Esse aqui, esse flashlight, ele fica sempre parando pra tirar, tá vendo? Se eles param pra tirar, é bom. Porque daí deixa os caras com mais HP passar na frente. Ó, o meu mínimo é aqui na frente, ó. Vamos ver. Eles não acertam os Jets, ó. Eles acertam os meca. Ó, já era o primeiro. Segundo. Esse é o meu medo. O segundo, ó. O meu segundo parou também, ó. Vai, 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 vai. Aí já foi o primeiro. Segundo, segundo. Aí deu. Ó, de trás, de trás. Já era. Tá com bastante HP, mas até o Titan ali acerta ele, ó. Uf. O que eu mandar pra ele? Ele está por um fio. Tenta focar nos meca. No fim. Voltar um pouquinho mais pra cá. Acho que tá pra cá, mano. Tem 4 mil. Porque ele tem que travar os caras pros Jets e finalizar, mano. Senão vai dar ruim. Vai acabar dando xablau. Ó, os UFO não tem tanto assim. O foda é que eu uso do metrador atrás. Vou dar só mais um up, demorou. Aí já foi o UFO. Agora foca nos caras de longe. Aí dá mais um update nesse aqui. Já era. Agora eu preciso de mais 4 mil. Ó, os giratórios já foram pro saco também, ó. Nossa, consegui passar 39. Faz sim desse jeito? Ah não, algum vai passar. Ó, o primeiro não passa. Mas o da metrador vai passar... O da licor vai passar. Sabia que ia passar. Não passou não. Passou não? Caramba! Essa foi boa. Ele vai passar, ó. O ruim é ele ficar dando estuma. Avançar wave. Wave. Você que sabe, mano. E até ele dar aquela volta inteirinha ali, vai demorar uns 5 dias. Bora. Porque até ele chegar pra cá, ó. Dá pra finalizar esses aqui. Nossa, tô quase com 4 mil. Deixa eu dar um nesses do canto aqui, mano. Aqui tá no máximo, tá no máximo. Esse aqui. Foca. Nossa, isso aqui nem passou. Oxi. O... O... Mais fácil. O ruim que ele não tá perto, ó. Coloca. Do médico. Aqui, ó. Mais ou menos, ó. Se colocar um aqui, já arma, já, ó. Aqui, ó. Dá um update aqui. Cadê? Nível 5? Nível 5 aqui. Porque se ele fica no círculo do médico, pelo menos ele é curado se tomar stun, ó. Esse aqui do cantinho, tá vendo? Já fica curado de leve, já. Ó, botando o cara pra dormir ali. Ixi, coitado da vida esse aqui. O meus ali vai parar pra tirar esse aqui da frente e pra tirar o de trás, ó. Aí já era. O cara ali não passa e... Oxi. Está estranho. Mais fácil. Oxi. Ele deixou o full titã dele e o bagulho ficou mais fácil. Vou pôr mais um aqui. Nível 5 aqui. Está esquisito alguma coisa. Vai vir algum monstro boladeira aí pra finalizar todo mundo. Fica vendo. Não era pra ser tão fácil assim, não, mano. Ó, o da serrinha já foi. O UFO já foi também, porque não vai ficar vivo, não. Aí tem mais esse daqui do helicóptero. Fazendo os caras dele... Ó, está vendo os caras dele... Os... Os cintos dele botando tudo pra dormir, ó. Está tudo dormindo. Essas aranhinhas... Eu odeio essas aranhinhas. Tem muito HP. Não consegui finalizar algumas aranhinhas, mas algumas passou. Algumas vai passar. Aranha do finha. Uma aranha foi. Falta um de copo. Mano, um de copo passou, mano. Mas eu acho que dá pra finalizar. Se quiser que se liga aqui da frente, tem bastante só HP. Nossa, e ó o alcance do cara ali, que doideira. Vou avançar wave, não. Quero ver onde que tem um... Tem algum com nível 5. E nível 5. Mano, também não tem 4 mil, adianta nada. Esse aqui até dá pra avançar wave, galera. Mas eu não vou arriscar, não, mano. Deixa os caras passar. Esses aqui são mais ligeiros, ó. Esse aqui vai morrer primeiro. Aí depois esse aqui, depois o de trás, já tá com pouco HP. Não tem como nem ficar vivo. Quantos de vida que ele tem? Ele tem 3 mil de dinheiro. O GH. Se ele tem 3 mil de dinheiro ali, dá pra ficar vivo, mano. Esse daqui é mais complicado, ó. Aqui são polarizados. Daí mil e daí mil, consigo tirar rápido a vida deles. Mas esse aqui tem 821, ó. Isso aí, vai mais rápido, aranha. Mas as menores são as mais chatas. Cheio do HP. Tem muito HP, mano. É chatinho ficar um mundo dentro da outra ainda. Só pra atrapalhar a vida. Olha, ele tirou o titã. Mas ele tirou o titã daqui. Ah, ele tinha tirado pra pegar o meca, eu acho. Basicamente, é tenso, mano. É bom que os grandão, eles param, mano. Os dali de trás, eles param. Pra ver o que que tá acontecendo aí. Dá pra passar de boa. Vamos lá. Ó, tá dando estilo normal, ó. Mesmo todos batendo neles. Ó, o HP dando, ó. Quase uma metradora. Já foi. Agora os caras que vão botar os meca pra dormir. Nossa, coitado do HP. Olha o HP. Eles ganham que tem mais HP, ó. Olha isso. Já foi. Ah, vamos lançar. Vamos lançar um pouquinho. Tá perdendo mil. Nossa senhora. Coitado. Que dó, que dó. Deixa eu aumentar 4 mil aqui, ó. Pronto. Ver se tem mais alguns 5 mil aqui. 5 nível 5. Não. Agora os meus jets. Tá. Full level. Ó. Level. 6. O negócio tá destruindo. O que que tá vindo? Tá. Tá vindo um míssil. Cadê o míssil novo? Ah, o helicóptero. É, mas não vai passar da curvinha, não. Ele é rápido ali. Ah, pra caramba. Já foi. Ah, esse aqui é o acid. O acid não vai ficar vivo também, não. Já foi. Deixa eu ver se o meu tudo tá full mesmo. 5, 6, 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 6. Dá 6. Opa. Achou uns 2, 5 perdido no meio aqui, ó. Tem mais 2, 5. Já vou fazer o update nos dois. Já acabou. Na wave 44, o ruim é que você pode ver que ele fica mais lento, mano. Ao invés de ficar mais rápido, ele fica mais lento. Será que vai dar dinheiro? Não vai dar dinheiro, não. Acho que não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. Agora como eu tô trabalhando. É nível 5. Aí já era. Falta mais um, né? Cadê? Aqui. O último agora, galera. Ah, não preciso mais gastar dinheiro. Vou só acumular dinheiro agora. Falta 6 waves ainda. Eu achei engraçado. Eu pensei que era outro nível. Esses monstros, os... Os que tem cabelo azul. Mas não sabia que era o cara que atirava neles. Ó. Ih, protegeu. Só passou. Mutante nunca mais apareceu. É. Ele só dá uma voltinha. Ó, o cara tem um... Caramba, eles têm HP, mano. O boss toilet tem muito HP. Ó, vai passar. Hum, vai passar não. Ou vai passar? Passou nada. Passou, passou o... O grandão aqui, ó. Nossa, mas tá tomando dano até umas horas. Ele parou e se explodiu? Nossa, olha o alcance. É, é. Esse não vive. Esse aqui vai avançar, wave. Esse aí não vive, não. Tá com muito pouco HP. Ó, tá vindo... Ó, você tá vindo um monte de serra. Aí, 4 mil. Pronto. Agora eu tô full do full, galera. Full do... Full... Full set... Jet cameraman. Olha, eles param pra girar ainda. Só pra dar mais tempo do meu personagem finalizar ele. Olha o tanto de vácuo, mano. Vai tacar a bexiga. Vácuo até umas horas. Vou ver se vai conseguir dar a volta aqui. Chegue nada. Nossa, tem um UFO no meio. Igual que eu percebi, mano. O UFO desaparece só pra dar a casa de barato de nada. E já era. Nossa, olha a vida, cara. Do meu nível máximo dos flashlight, mano. Olha isso. Triple rocket. Trê cabeça. E agora de trás. Opto rocket lá. Nossa, coitado. Coitado, coitado. Cadê o outro? O outro tá lá atrás ainda. Acabou. Uma wave. Nem chegou perto. Tá lá atrás ainda, ó. De braço aberto. O outro acertando ele já. Dando um tirinho de mil, ó. E já era. Os jets virou pra ele e faleceu. Ó, chegou um da serrinha aqui atrás, ó. Era uma vez, um titã. Era os piques mesmo, branquinho, né? O que eu tenho. Ó o toxic. Coitado do toxic. Quando todos começam a acertar ele, é porque deu ruim, ó. 47. Sobrou 10 mil pra mim ainda. 47 com 10 mil. Ele tá com 4 titã, mano. Caramba, esses daqui que é os que deixa dar stun nos caras. Tem muito pouco HP, mano. Ó. Ah, pensei que tinha acabado a wave. Falei, oxe, que doideira. Dois segundos acabou a wave e 47, pô. Ó, os vacas vão parar. Pra pensar na vida. Ó o cara sorrisão aqui, ó. Coitado. Coitado. Aí vai ter mais dois pro lado direito ali ainda. Não, tem mais... Tem mais um pequenininho ali, ó. Atacando o... Chutando a canela dos personagens. Ó, ele tá aparecendo também. O canelinha. Já era o canelinha. Agora aqui atrás. 48. Pronto. Agora, falta 3. Wave só pra não acabar com isso. Agora veio... Aquela hora veio um garra. Agora veio outro garra, mano. Ó os mini. Os... Fala pra vocês. Os mini que é chato, mano. Os mini tem muito HP, mano. Que me irrita nesses mini. Os mini arainha. O cara passando atrás dali. Ih, esse aqui vai passar, mano. Esse aqui não. O grandão ali vai passar, ó. Vamos ver. Ela não vai passar nada. Tomou um sacode ali em cima agora. As arainha vai passar, ó. As arainha são mais chatas, ó. O de cima tentou passar também, ó. Aí finalizou a arainha. Arainha finalizada. Pá. Agora os jetpacks aqui. Ih, o jetpack vai passar? Às vezes ele vai que vai passar, mas não tem HP. Sempre um. Sempre um. Oxe, coloquei sempre um. Foi do hashtag do endereço. É. Não pode avançar. Porque aqui ele vai dar uma 3D pra chegar aqui. Deve fazer a volta inteirinha ali. Fica vivo, não. Hora aí. Aqui, pá. Boss Toys 3.0 agora tá vindo. Deixa eu ver. Tô com 19 mil, mano. Aqui tem mais dois. Já era aqui da frente aqui. O de trás agora. Nossa, coitado. Pensei que ele conseguia avançar um pouquinho a mais, mas não consigo não. Aquele de trás ali vai avançar. Tá cheio de vida. Quad Rocket Mutant Toilet. Vamos ver esse aqui. Olha, esse aqui tá jeito de HP. Não chegou nem perto do jetpack ainda, mas tá jeito de HP. Agora os jetpack acertando de 10 mil dele. Parou ali pra pensar na vida ainda. Coitado. Nossa senhora. Cada um adora que ele comece a bater que nem maluco nos caras. Última wave, galera. Última wave. Nossa senhora. Ver se vai vir algum personagem diferente aqui. Flame já veio. Helicóptero, Rocket. Olha aqui dentro dele. Já veio também. Ih, acabou? Acabou? Não tem... Ah, aqui, ele aqui. Olha o chefão aqui, ó. Olha o cara que comanda. Esse é o cara que comanda. É, ele é o chefão dos dois, né? Se for ver. Vamos ver até onde vai chegar eles. Boss Toilet 3.0. Aí depois vem um Giant. Depois vem um Míssel. Aí, um Giant. Mas vamos conseguir passar alguns ainda. O que vai ficar atirando já faleceu. Vai ter mais dois aqui, pá. Sim. É, já era. Acabou o cargo e a Katia de longe. Espaçou dois aqui. E tem um chefão aqui atrás. Afundando a vida. Já era. Sobrou os dois. Perdido ali. É só pra atrasar mais ainda. Cara, isso vai dar a volta inteira, mano. Esse que é vacilo. Sobrou quanto, peraí? 10 mil. Ah, ele acabou de vender um Titã. Vendeu um Jet também. Só de brincadeira. Vou colocar aqui. Só pra eles não ficarem atrasando muito a nossa caminhada. Onda à frente já foi. Tô dando um porradão de trás agora. Quem lembra? Ih, vai passar? Não passa nada. É. 1.320, galera. Se liga. Só na vitória, meu parceiro. GG. Ai, ai. Galera, eu disse que eu queria mostrar pra vocês. Primeira vez que eu consegui ganhar na Palm Paradise em forma Nightmare. Olha o tempo que demorou. 5,2 minutos. Curtiu, chequei, like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.